Música Oi, meu nome é Luana, tenho 22 anos Agora eu estou fazendo faculdade E eu estou achando super legal o evento Eu vi ele ter um grupo de veganos lá no Facebook Vi que era perto da minha casa Então vim aqui, tive que vir aqui para aproveitar um pouquinho Comprei muita coisa Comprei feijoada, comprei tib Comprei tudo, comprei de tudo Vou aproveitar um pouco de tudo Porque não é tempo que tem que ser um vegano por aqui